E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos à última rodada de pênaltis, exatamente antes do mata-mata, Libertadores, Flamengo e Sporting Cristal. E você aí, está torcendo para o qual time brasileiro dessa Libertadores? Deixe nos comentários qual time você torce, o que vai dar aí, quais times vão se classificar para o mata-mata. E aí, quando começar o mata-mata, já coração se prepare. O Flamengo já defendeu a primeira com o Hugo e fez o gol com o Gabi. Grande bola, Everton Ribeiro para a cobrança. Se prepara a nação rubro-negro, fuzila no like. Daqui a pouco tem Corinthians, daqui a pouco tem Palmeiras, daqui a pouco tem o Red Bull Bragantino e o Galo também. É claro, não pode faltar o Galo, o América Mineiro. Clubes brasileiros aí enfrentando a Libertadores América. Não deixe de deixar seu like fortalecer. Um ótimo final de semana para vocês. Um domingo incrível, maravilhoso para todos vocês. Fique bem legal. E hoje a gente começa esse domingão com essa sexta rodada. A sexta rodada é a última rodada. O Flamengo já está classificado, né? O Flamengo já está classificado para o mata-mata. Vamos ver os outros times aí, beleza? Vamos que vamos. Mete o like e fuzila. Vai, Bruno Henrique, faz o teu. Partiu para o gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Bate para o gol. Bateu para o gol. Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênaltis, né? De vez em quando ele perde um pênalti o outro, mas dessa vez... É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol. Um a um. Partiu para o gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Defende a cobrança. Pela bola, mesma bola a meia altura. Para fora! Impressionante o gol que perdeu. Bateu saindo para comemorar. A bola não pegou da forma como ele gostaria. Bateu para o gol! É uma bola que você fala assim, pô, Mel, o goleiro gosta. Mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Precisa fazer o gol de qualquer jeito. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti para o outro. Mas dessa vez, está colocado para a cobrança do pênalti. O Everton. Muito bem, terminou então a noite de quarta-feira amanhã. Bateu para o gol! E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol! Um a um! Pé direito na bola para o gol! Bateu firme no canto esquerdo para o fundo do gol! Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Bateu para o gol! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Pode aumentar ainda mais a vantagem do placar. Bateu para o gol! E bate da rede do lado, do lado, do lado. É, tem que torcer, tem que rezar dos dois lados. Bateu para o gol! E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Fábio Santos, não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Errou o alvo! Bate para fora! Vai para a cobrança do pênalti! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Muito bem! Terminou, então, a noite de quarta-feira, amanhã. E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol! Um a um. Partiu pro gol. Arthur, vai pra cobrança do pênalti. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Bateu pro gol. É uma bola que você fala assim pro Almeida, a altura o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Pé direito na bola pro gol. Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. No canto esquerdo dele, pro gol. É, tem que torcer, tem que rezar. Ah, dos dois lados. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Fique ligado então, na sequência, malhação. Bateu pro gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Everaldo. Bateu pro gol. Um a um. Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro. Espetáculo de defesa do goleiro. Pé direito na bola, pro gol. Bateu firme no canto esquerdo, pro fundo do gol. Partiu pro gol. Explodiu no travessão. Tá colocado pra cobrança do pênalti. Errou o alvo. Bate pra fora. É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu pro gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Explodiu no travessão. Jorge. Batou de um pé direito. Pra fora. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Jorge. Bateu pra fora. Pé direito na bola, pro gol. Tranquilo, calmo. Também jogou no alto. Tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol. E foi lá dar uma força, claro, pro goleiro. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Partiu, pé direito na bola, pro gol. Partiu pro gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí. Bateu pro gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu pro gol. Um a um. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Ele foi lá e buscou o goleiro. Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro. Vai pra cobrança da penalidade máxima. Bateu de um pra direito. Pra fora! Precisa fazer um gol de qualquer jeito. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. O jornal da Globo, que vai chegar daqui a pouco na programação, vai mostrar pra você, claro, tudo que rola em Sul-Americana, em Libertadores, na Copa do Brasil. O Globo Esporte conta tudo pra... Bateu pro gol! E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Um a um! Pra fora! Impressionante o gol que perdeu. Ele já bateu saindo pra comemorar. A bola não pegou da forma como ele gostaria. Espetáculo de defesa do goleiro! E aí! ... ... ... ... E fica tudo igual. Três gols para cada lado. Bateu para o gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. É, tem que torcer, tem que rezar. Dos dois lados. Partiu, pé direito na bola para o gol. Bate para o gol. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu para o gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Abner. Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as... Tchau. Tchau.